A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021. Virando a página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Lançamento de livros do FliBH 2021. O autor E.E. Soverzovski apresenta Novas Verdades, Um Único Amor. Eu sou a escritora E.E. Soverzovski. Eu escrevo ficção científica, fantasia, normalmente acompanhados de romance romântico. E hoje eu estou aqui para falar de Novas Verdades, Um Único Amor, que é uma ficção científica com romance romântico. Essa história acontece num planeta chamado Dracenória, que está prestes a entrar em colapso, porque a substância, a principal substância na confecção dos seus equipamentos de tecnologia está se esvaindo. Então, o principal cientista do planeta deixou a solução para isso na filha, não com, na filha nascida na Terra, que nem imagina que é uma híbrida, nem imagina que o pai é um extraterrestre. Quando a cúpula do planeta descobre isso, acaba enviando aqui para a Terra o seu principal guerreiro, em busca dessa solução e em busca da híbrida. A partir desse momento, então, tudo aquilo que a Alessandra, que é a híbrida, via como ficção científica, passa a fazer parte do seu dia a dia. E, além de todas as atribuições que o Ian, que é o principal guerreiro de lá, tem, ele acaba tendo que proteger a Alessandra para que ela consiga trazer a solução que eles tanto esperam. E, como se isso não bastasse, os dois se apaixonam. Se você curte esse tipo de história, se você curte esse mix de gêneros, Novas Verdades do Único Amor, ele está em e-book na Amazon, o físico está na Amazon, em outros marketplaces, ou, se você quiser, diretamente comigo, só entrar em contato comigo nas redes sociais. Ou, se quiser, só conversar também, bater papo, tirar dúvidas, fazer perguntas, né? No Instagram, no Facebook, ou no meu site, que é e-sobierzovski.com, tá bom? Pessoal, vou adorar conversar com vocês. Grande beijo!